Profissionais da saúde que atuam nas UBSs participaram de uma capacitação voltada à ranceníase. O médico Leonardo Louras, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, conduz uma palestra sobre os principais sintomas e tratamentos contra a ranceníase nas unidades básicas de saúde. A palestra integra ações desenvolvidas nos municípios brasileiros voltadas à conscientização da doença. O projeto é intitulado Roda Hans, Carreta da Saúde. É um projeto nacional, é uma carreta da Roda Hans, que veio para... essa carreta contém cinco consultórios e nesses consultórios vão ficar os médicos que foram capacitados hoje e vão atender a população, a demanda espontânea, a população que tem manchas e placas que sejam características de ranceníase pode procurar a carreta que será atendida. A carreta da saúde vai estar instalada a partir desta terça-feira, dia 21, na Praça dos Patins, no centro de Mossoró. Portanto, o atendimento é de porta aberta. Quem tiver algum sintoma ou sinal sugestivo à ranceníase pode comparecer à unidade. Mossoró é uma cidade endêmica para a ranceníase, com casos registrados principalmente na Zona Norte, que abrange o grande Santo Antônio. A Zona Norte é a zona endêmica e a zona também preocupante é ali da Zona Sul, que é do Alto da Conceição. Então, assim, essas duas regiões onde tem mais ranceníase em Mossoró. O médico dermatologista Maurício Nobre informa que a doença é grave e muitas vezes silenciosa. Por isso, a importância da capacitação e orientação adequadas para uma avaliação clínica minuciosa nas unidades de saúde. Quanto mais a pessoa demora para ter diagnóstico, maior é o risco do acometimento dos nervos periféricos, das mãos e dos pés. Então, a doença pode levar à incapacidade física quando é diagnosticada tardiamente. E é uma doença muito silenciosa. Muitas vezes ela não incomoda, as lesões não ardem, não coçam. São confundidas com outras doenças, como as micoses da pele, alergia. Muitas vezes a gente vê aquele paciente que vem usando cremes, que vem tomando antialérgico. E com isso a doença vai evoluindo. Então, esse momento em que a gente traz a carreta, chama a atenção da população e é um atendimento de livre demanda, um atendimento de porta aberta. Então, quem tiver sinais e sintomas vai ter acesso ao atendimento. É um acesso fácil, ágil, podendo ter o diagnóstico de ranceníase e iniciar o tratamento. É um acesso fácil, ágil, podendo ter o diagnóstico de ranceníase e iniciar o tratamento de ranceníase e iniciar o tratamento de ranceníase e iniciar o tratamento de ranceníase.